Eu serei a mudança que a terra precisa Farei que nessa guerra o mal paguei com a vida Saberão quem é Kira, punição mais forte Remontando o mundo como um deus da morte E a cada linha os nomes são escadas pra que eu suba até a pureza Que se eu for ao caminho da justiça tá sendo ensadada pela minha caneta O livro de uma divindade, a escrita de Yoshinigami Eu escrevi essa nova era em linhas de sangue